Música Vem aqui comigo, cerveja Bate um pouco de domingo Toma de um copo de cerveja Toma de um copinho do meu lado Vamos levar nosso passado E um dia eu fui seu namorado Música Música Vamos levar nosso passado E um dia eu fui seu namorado Vamos levar nosso passado Música